Ontem, 19, em participação no programa Esporte por Esporte, Edu Dracena concedeu entrevista e falou sobre vários temas. Desde sua chegada, já na reta final de 2021, o executivo vem ganhando elogios e se tornou um dos xodós da torcida nas redes sociais. O ex-jogador, de fato, tem feito um excelente trabalho no Santos e sendo fundamental nas negociações. Meu telefone não para de tanto jogador que empresário manda. Santos já teria 50 times com tantos jogadores que empresários mandam. Respondo todos, mas é aquilo. Necessidade, momento, oportunidade. Eu não gostava como ex-atleta quando falavam que precisavam de zagueiro. Tenho que valorizar o que eu tenho e confio nos meus atletas, explicou. Até o momento, o Santos anunciou três novos atletas nesta janela, Bruno Oliveira, Eduardo Bauermann e Ricardo Goulart. O trio foi aprovado por Carilli e será utilizado durante o Paulistão, quando ocorrem testes e mudanças no time. O peixe não tem pressa, ainda mais com o novo camisa 10. Antes de estrear, ele passará por uma série de exames e avaliações. Dracena, além de comentar sobre reforços, também abordou o futuro de Marinho, que vem sendo observado pelo Internacional e por equipes dos Emirados Árabes. Mas, não conversamos sobre isso, renovação. Contrato termina em dezembro e pode assinar pré-contrato em junho. Penso mais no hoje. Marinho é capitão do time, identificado e estamos felizes com ele. Tivemos conversa franca quando eu cheguei sobre precisar dele, o Santos precisa. Foi importante e esperamos que mantenha isso. É atleta experiente, que tem a sua característica e sua história no clube. Vamos seguir trabalhando. Quem sabe venha um reforço ou outro. Quando for possível vamos agir. Confiamos no elenco que temos, completou.